Na verdade, alguns dos mais valiosos tesouros do mundo só foram descobertos porque pessoas leigas as encontraram por acaso. Alguns destes achados fortuitos estavam sendo procurados por séculos, já outros eram totalmente desconhecidos, mas ajudaram na elaboração de reinterpretações radicais da história. E hoje, no mundo desconhecido, veremos as descobertas mais incríveis feitas com detector de metal. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Pepita de ouro A pepita Mojave é a maior pepita de ouro descoberta nos Estados Unidos. A pepita foi encontrada em 1977 por T. Paulsen, no deserto de Mojave, próximo a Rantburg, na Califórnia. Paulsen estava usando seu detector de metais quando se deparou com o ouro, que pesa cerca de 5 quilos. A pepita foi doada ao Museu de História Natural de Los Angeles e agora faz parte da coleção Margie Robert E. Peterson, que já contém 132 peças de ouro. Paulsen nunca revelou o local exato onde encontrou o tesouro, mas muitos pesquisadores supõem que tenha sido no distrito de Stringer, uma área onde já foram descobertas grandes quantidades de ouro ao longo dos anos. Atualmente, a pedra está avaliada em cerca de 200 mil dólares. Tesouro Viking Em 2015, Mark Lennon, um empresário aposentado de 47 anos, começou a rastrear terrenos com um detector de metais e encontrou, a 60 centímetros abaixo do solo, um tesouro viking e dois já carros cheios com moedas medievais. A descoberta, que deve ajudar a esclarecer a relação da Escócia medieval com outras partes da Europa, é composta por mais de 100 objetos dos séculos 9 e 10, incluindo lingotes de prata, moedas de ouro, broches, pulseiras e um crucifixo também de prata. O local exato da descoberta não foi divulgado por razões de segurança, mas alguns arqueólogos especulam que trata-se de um terreno de propriedade da Igreja da Escócia. Este é definitivamente o tesouro viking mais importante da Escócia, declarou Stuart Campbell, diretor do Tricer Truth Unit, organização pública escocesa que supervisiona descobertas. Segundo ele, o achado não é importante apenas para a Grã-Bretanha, mas para a Europa ocidental inteira, pois contém objetos de toda a Europa, amuletos da Irlanda, joias da Escandinávia, joias de ouro, provavelmente dos anglo-saxões e um vaso de prata que agora está na Alemanha. Atualmente, o tesouro é de propriedade da coroa escocesa, mas McLennan receberá uma comissão por sua descoberta baseada no valor de mercado quando os objetos forem vendidos aos museus. Cálice de ouro espanhol Um caçador de tesouros chamado Mike DeMar, de 20 anos, encontrou usando seu detector de metais um cálice de ouro de meio quilo que pertenceu a navegantes do navio Santa Margarita, que naufragou com um tesouro de 400 milhões de dólares em 6 de setembro de 1622, a cerca de 48 quilômetros de Key West, na Flórida, atingido por um furacão ao tentar retornar para a Espanha. Mike DeMar relatou que inicialmente pensou que estava resgatando uma latinha de cerveja que o detector de metal havia localizado, e somente quando ele retirou os sedimentos que cobriam o objeto é que descobriu que se tratava de algo valioso, devido ao brilho que o objeto tinha. Atualmente, o cálice está em exposição no Museu Marítimo Mel Fisher, nos Estados Unidos. Colar de ouro da Idade do Ferro Com o auxílio de um detector de metais, dois arqueólogos amadores descobriram três colares e um bracelete de ouro datados de 2 mil anos atrás na cidade de Leake, região central da Inglaterra. As peças são provavelmente o mais antigo registro de trabalho com ouro da Idade do Ferro, já encontrado no Reino Unido. As peças datam entre os anos 400 e 250 a.C. Segundo historiadores, os colares eram utilizados por mulheres ricas e poderosas, provavelmente de povos vindos do continente, que casaram com membros da comunidade local. O achado foi feito por Mark Hamilton e Joy Kenyer em dezembro de 2016, e segundo a curadora da coleção da Idade do Ferro do Museu Britânico, Julia Farley, esta descoberta única é de importância internacional. Arqueólogos foram encaminhados para o local da descoberta, que fica no distrito de Staffordshire Moorland, para análises mais complexas, mas não foram encontrados vestígios de outras peças. Até o momento, não se sabe ao certo como os colares foram parar naquele local. Possivelmente, eles foram enterrados por segurança, por uma oferenda aos deuses ou como homenagem após a morte dos donos. O destino das peças ainda não foi definido, mas Mark e Joy esperam conseguir alguma recompensa e pretendem dividir os ganhos com os donos do local onde o tesouro foi encontrado. Máscara Romana Esta máscara é amplamente considerada um dos maiores achados arqueológicos da Grã-Bretanha. A descoberta foi feita por um detectorista de metais chamado Cross Garrett em maio de 2010 em terras agrícolas próximas à vila de Câmbria. A peça de bronze, considerada uma das três únicas do gênero encontradas na Grã-Bretanha, data de meados de primeiro ao segundo século depois de Cristo. E segundo especialistas, teria sido usada como parte da hípica dinásia, ou jogos de cavalos. A máscara foi criada com a aparência de um jovem cuja beleza sugere aos arqueólogos que a peça poderia representar Paris, o mais jovem dos príncipes de Troia. A peça foi vendida em 2010 por 2 milhões e 200 mil euros na Casa de Leilões Christes em Londres. Atualmente, a máscara está em exibição juntamente a outros objetos únicos da cavalaria romana em toda a Europa. Meteorito Em 2012, um jovem chamado Jason Lyons finalmente realizou um dos seus maiores sonhos. Obcecado por meteoritos, ele começou uma missão para encontrar um. E ele estava tão determinado a encontrar um meteorito que contou com a ajuda de seu avô que fabricou um detector de metais caseiro. Após anos de pesquisa e algumas descobertas sem interesse, ele acabou encontrando sua primeira peça de meteorito. A descoberta foi feita em Rant River, no Novo México. Após ser analisado, os especialistas alegaram que o meteorito havia caído na Terra há cerca de 10 mil anos atrás e é descrito como um condrito L6, o tipo de meteorito mais comum a atingir a superfície terrestre. Após a confirmação pela universidade local de que este era de fato um meteorito, Lyons decidiu investir ainda mais na busca por estas rochas. Um caçador de tesouros amador, equipado com um detector de metal, pode ter descoberto o tesouro lendário que inspirou uma das melhores músicas de ópera de Richard Wagner. A descoberta gerou especulações de que ele poderia ser o lendário tesouro Nibelungo. O tesouro descoberto em Renânia Palatinado, Alemanha Ocidental, inclui taças de prata, broches, joias usadas em vestes, além de pequenas estátuas. Em meio a especulações de que ele pode ser o lendário tesouro Nibelungo, seu valor pode atingir mais de 1 milhão de euros. O tesouro inclui numerosos broches em forma de folha de ouro sólido, que poderiam ter feito parte das decorações de um casaco de um governante romano, bem como uma bacia de prata sólida em ouro e pedras preciosas incrustradas, e um conjunto de estatuetas banhadas em ouro e prata que faziam parte de uma espécie de cadeira portátil de algum comandante militar. Especialistas disseram que o tesouro foi enterrado há cerca de 1.500 anos atrás, sobre o domínio germânico quando estes estavam saqueando e pilhando os caminhos através do desmoronamento do Império Romano. Em termos de calendário e geografia, a descoberta se encaixa com a época da lenda dos Nibelungos, disse Axel Von Berg, arqueólogo. Mas não podemos dizer se ele realmente pertence ao tesouro Nibelungo, disse ele, acrescentando que quem era o dono do tesouro viveu bem e poderia até ter sido um príncipe. Moedas Romanas Em abril de 2010, um homem chamado David Crisp, chefe de cozinha de um hospital e caçador de tesouros por hobby, encontrou cerca de 52.500 moedas romanas do século III, usando seu detector de metal em um campo próximo a Fromm, Somerset, região sudoeste da Inglaterra. As moedas estavam dentro de uma grande jarra, um tipo de recipiente normalmente utilizado para armazenar comida, a uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros. Após o achado, o tesouro foi transferido para o Museu Britânico, em Londres, onde as moedas foram limpas e registradas, e para realizar este trabalho foram necessários quase dois meses, resultando em cerca de 400 horas de trabalho para que todas as moedas fossem limpas. As moedas totalizaram um valor de R$ 9.075.000,00, incluindo centenas de moedas, a maioria de prata e bronze, com a imagem de Marcos Aurélios Caráuzios, que governou a Grã-Bretanha entre 286 e 293. Os arqueólogos que tiveram acesso ao achado acreditam que o tesouro acende uma chama sobre a crise econômica e a coalizão do governo no século III, o que vai os ajudar a reescrever a história nos livros. E você, o que achou destas descobertas? Já encontrou algo valioso? Conte pra gente aqui nos comentários! Você já se perguntou o que acontece se você engolir chiclete? Descubra essa e outras curiosidades no canal WAP! E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido! Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!